E aí pessoal, beleza? Já caguei-me aqui na área trazendo mais um vídeo de Call of Duty Black Ops 3 E nós terminamos a última missão aí, parece que o Taylor pode ser um traidor Tô aqui na nossa basezinha, nossa estação E vamos direto pra próxima missão E ver qual vai ser o desenrolar dessa história Vamos entrar aqui Deixar minha armeia padrão E partir pra guerra Os assassinatos, a limpeza na estação Tudo indica que a equipe do Taylor esteja comprometida Servimos ao lado dessas pessoas por cinco anos Conhecemos eles, eles não surtam São os imortais, os assassinatos indicam Taylor ou os imortais, não importa Pegaram os drives da estação Assim que os recuperarmos, os vídeos de segurança esclarecerão Hendrix, você tem contatos aqui Pode nos aproximar dos Go? Tem um vendedor que trabalha com eles Danny Lee É um desgraçado escorregadinho Mas bem conectado Use seu charme para nos pôr pra dentro Quando estivermos perto Kane poderá rastrear os drives Singapura Os 54 imortais nunca foram tão fortes As forças armadas de Singapura A CIA Ninguém encosta na gente Ainda se apoiando em agentes como o Jay Chong Jay Chong? Ninguém vê ele há anos Esquece essa porra do Jay Chong Por que eu me interessaria por seus robôs de merda? Esses são os melhores robôs disponíveis Código preto Estou me lixando para confidencial, Hendrix Quero o verde Você pode não saber, mas o dólar de Singapura não é o que costumava ser Ei! Mais uma rodada pra eles Quem diria Um prédio no centro explode E tudo desabe em caos e anarquia Vamos, Danny Há quanto tempo a gente se conhece? Eu sei o que aconteceu Toda a história sórdida na Zona Q Mas que idiota Nos envergonha na frente de todos Vamos, Danny Relaxa Escuta A gente só veio fazer um acordo Você sabe que o Acordo Winslow Tem a melhor tecnologia de combate, não é? O Acordo Winslow? Eles não são merda nenhuma na Zona Q Onde é que estavam Quando a FAS nos abandonou E ergueu aquela muralha? Seja um bandeja aí Preciso de mais tempo para localizar os drives Sabe quem estava lá? Os 54 imortais Eles construíram um pouco daquele caos Pegaram o parque E redirecionaram a energia solar das super árvores Se não fosse por eles Não teríamos nem luz nesse buraco de merda Nos deram esperança Quando não havia nada É Com a ajuda do CDP Este porto virou o coração do contrabando de armas deles Não sei quem são vocês Mas deixem eu dizer uma coisa Quando seus velhos amigos te abandonam Precisa encontrar novos Vejamos o que seus robôs fazem Talvez possamos fazer alguma coisa É tudo o que pedimos Ah, é mesmo? Ah, Gomin, Goshiulan Que surpresa Não esperava por essa aparição E nós não sabíamos que as forças do Acordo Winslow viriam também Espere, cara Eita Eita Quem tirou? Meus robôs? Ó Plano B Plano B Kane, inicie o protocolo secundário Eco 2 Achei que você e o Danny Lee fossem amigos É Eu também Pelotão robô ativando o modo de assalto Ai, tem granada aqui Espero que tenha localidade Os dados trajes de dados Estamos levando muito fogo aqui Achei Na sala do servidor na Cloud Mountain Bem no coração das operações deles Enquanto você quer postar Que é pra lá que Goshi lança A cobertura mostra aliados do CDP adiante Parece que a NR6 está na cidade De brincadeira? Eles estão de férias, é? Ah, é granada aqui na forma Sobrou alguém por cima Ninguém Ninguém aqui Ninguém aqui Os presuntos Os robôs se divertem lá Senhor da guerra Estou vendo ele aqui Ai Ai, caí Estão recuando Estão recuando Vamos avançar Pô, o cara só veio em mim Caiu Não, tá lá Eita O bicho não morre Caiu finalmente Eu acho Ainda vou passar Vai fazer aqui Tá Subi nem vim Vamos dar uma recarregada aqui, se a gente importa Por que? Quem chegou? Não podemos andar até acabar com aquela torreta Eu não tenho habilidade de... não tenho aquela habilidade legal Manipular Estamos limpos Mais alguém aqui? Atenção! Reforços dos 54i a caminho Reforços a caminho Atenção! Reforços dos 54i a caminho! Tu não vai ficar assim! Vingarei! Socorro! Por favor! Apagarão! Ai! Outra granada! Eu venho e me jogo aqui no meio do tiroteio, né? Pior ainda! Atenção! Reforços dos 54i a caminho Não vai ficar assim Socorro! Por favor! Um chatinho de ver Um chatinho de ver O cara já conseguiu subir lá em cima O cara já conseguiu no meio do tiroteio Tá com essas granadas aí Ah! O Hendrix Já o modo tático esqueci o churrasquinho prisioneiro avançando, me dê cobertura cobrindo, vai pô, uma galera não, o Henry aqui de novo, pô o cara se tá passeando por aí tem um cara na janela pediu robôs aqui pra me ajudar precisamos da conta daquela torreta, sim, sim, tô sabendo ai, isso aqui inimigo oi oi safado, já veio tacar danada de mim tá sem munição ali quem trouxe lá um senhor da guerra ai nossa, achei que tinha caído abastecer tá mais limpo aqui na região, tá tranquilo palpamento solto lá fora ai pra cá não, maldito tanta gente pra atacar que você vê em mim cara, amigua que feliz, rapaz ai que feliz, rapaz ai que feliz, rapaz e essa munição aqui a gente tá faltando Vamos lá, siga em frente. Localizei uma entrada por trás da Cloud Mountain, enviando. Para que lado vamos, gay? Esquerda ou direita? Você escolhe, os dois dão uma entrada da Cloud Mountain. Esquerda ou direita? Vamos, temos que continuar. Ah, tinha mais recarregado aqui antes. Vamos lá. Temos que chegar a Cloud Mountain, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou aqui Se vocês terem ser punidos pelos seus crimes Quem trouxer as suas cabeças será recompensado Pô X9 Ai Headshot em robô faz sentido Não tenho certeza Caralho da guerra no chá Ele está chegando Os robôs devem conseguir abrir aquela porta Ele está chegando Ah Você não move ou não? Eu quero munição Avançando Não temos o poder de fogo para enfrentar isso Tem blindagem mas não é a prova de balas Suas armas vão servir Caralho 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 ferientes Limpar aqui antes que vire problema Caralho E esse é o fim dele Caralho Caralho Escola do servidor localizada no piso superior Caralho Caralho Caralhos Caralho 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 Ai, tranada, duas, droga vou morrer Lá, mais uma vez Por que estou preso aqui? VAMOS TRABALHAR! É, vamos trabalhar e eu to atirando sozinho aqui, né? E aí Para o segundo piso! Eu vi um robôzinho aqui! Extração no ponto marcado. Celhato do Biodon... Qual do Master? VTL no ar ao confirmar o pacote. Entendi! Vai! Como é que eu tô me recuperando? Ah, não, senhor da guerra, o quê? É Não Não, sai daqui Corre Ai Morre Será que ele chegou da guerra ali? Ai, ele chegou Corre Peraí, meu time Tô sozinho? Todo mundo já se foi Ah, cê tá aqui, né? Safado É melhor recuar Sim Nossa, percebeu tudo errado Morri Pô, esse aqui tá tenso, hein? Vou subir Tá, vamos por aqui Para o segundo piso Aqui, ó Conseguiu tirar A metade dos tiros Do chão Morre Quem? Ai Ai, daqui Morrito Aqui tá limpa Vai ter robô ali na frente Acho que andar de baixo tá limpo agora Olha, cuidado com esse senhor da guerra aí Ah, roubou também Que isso O cara veio me agredir assim Ai Por que atrás de mim? Olha na frente Deu aqui que eu vi Tem que subir mais, né? A sala do servidor é acima Precisa se apressar Encurralamos, Sholan Vai usar a sua única moeda de troca As informações por trás Rapaz, tiramos por trás aí Ai, esse cara não Nossa, vou morrer Cadê? Cadê? Você tá aqui, safado? Porra Me ajuda Ele vai chegar por aí A qualquer momento Olha ele lá Por que só atira em mim? Tirando outro aí Eu sou fraco Não, não posso subir Eu não posso deter Corre Corre Não, preciso de munição Cadê ele? Cadê ele? Preciso de um margente aqui Só dois não tá dando certo Eita, rapaz Ai Corre Ai Fui emboscado Não Corre Não consigo correr O maldito tá me seguindo Por que só a mim? Morreu finalmente Nossa Que demora Que demora Ah, esse aqui é o Andrus O Andrus O Andrus Tem que subir É uma caixinha de munição Agora ia bem, né? Preciso de munição É, eu não consigo pegar a munição Morre Porque eu já peguei Precisão zero Mas alguém? Eu não sei o que é que eu espero Pra que você subir Eu não consigo subir assim também E quebrou o vidro M desconto Ninguém? Ninguém? Ai Nossa, tá difícil de enxergar Eles estão nas passarelas da Baixo. Saiam daí! Vem pra passarela. Precisamos andar! Ai! Não vi essa granada! Esperar aqui e pronto. Reperei. Acho que foi todo mundo, né? Pode subir? Não! Não! Eu vou morrer! Bora lá! Fragmentadora, mas eu não estou vendo. Estou muito longe. Ainda estou longe. Perfeito? Destruir? Loading mágico aí. Loading mágico aí. Tchau! Tchau!